O Jorge Henrique que retorna ao time titular do Corinthians na partida de hoje. A pita ao ar do truque, tá valendo pra você o Campeonato Paulista 2011. Corinthians e o Oeste de Itápolis, 17ª rodada, bola rolando. E aí está rolando a bola em Porto Alegre. Passa ali do outro lado, né? Se sentindo em casa o Oeste. Olha a bola pro Moraes, é boa, vem rasteira pra área, dominou o Dentinho. Bateu no canto, raspa, o atrapa e foi pra fora. E ataque do Corinthians, Dentinho levanta a torcida. Jogada do Moraes, olha só, atravessa a bola na área, o Dentinho domina e bate. Tô pro Paulinho, em velocidade, já colocou na frente, chegou a cobertura, com Cris. Retoma o Corinthians com o Dentinho. Lietson Paulinho, tentou de calcanhar e a bola foi pra fora. Bom lance no ataque do Corinthians, roubada de bola, esperta ali na entrada da área e quase o primeiro gol. Luiz Ademar, já vamos chegando aos 18 minutos no primeiro tempo e o placar é de 0 a 0. Essa é uma quinta rodada do Campeonato Paulista. Valeu o cruzamento pra área e selva o Ramon antes do chegão. Passos, recupera o Corinthians Paulinho. Pela meia, com chance de bater pro gol, rasteiro, Fábio cai e segura. O Carlos Martins vem a bola pelo alto, o toque de cabeça! Gol do Corinthians! É dele! É de Paulinho! Um para o Corinthians, zero para o Oeste! Uma cabeçada certeira lá no cantinho. Trinta e quatro minutos do primeiro tempo. Abre a contagem no Pacaembu. Subiu mais do que os zagueiros do Oeste, a bola ainda. Tocou na trave e entrou! Vai pra bola, Fernandinho jogou fechada pelo alto. O toque! E a bola foi pra fora. Bem chicão. Faz parte da estratégia do jogo. Lançamento pro Moraes. Fugiu na grande área. Tocou, Jorge Henrique arrumou pra trás. Girou o Dentinho, perda à esquerda! Agora rascou a trave e foi embora! O Fábio não se conforma, o Dentinho também não. O Fábio com a falha de marcação do seu time. Olha a movimentação do time do Corinthians. Moraes tocou pra trás. Mas Jorge Henrique tinha ali Edson. E Dentinho? Dentinho puxou a perna à esquerda. Alguma vez com o Adriano. Diz que jamais conversou. Vai nessa daqui a pouco completa. Olha o Edson. Girou no canto! Doooool! Do Corinthians! É dele! É de Lee Edson! Com quatro minutos no segundo tempo. Disparou da meia lua no cantinho. Não deu pro Fábio! Corinthians 2, 0 pro oeste! Recebeu do Dentinho. Vibrou-se da marcação. E acertou o alvo. Lee Edson! Corinthians 2, 0 pro oeste. O Corinthians tornou o jogo fácil. Bárbio Santos, Fernandinho. Tá livre no meio. Roger se aproxima da área. Rolou de lado. Boa chegada. Alex William arrumou pra perna esquerda. Colocou fraquinho. Os 28 no segundo tempo. Bruno César roubando a bibola. E Edson vai pela direita. Ele se aproximou. Rolou. Pintou o terceiro. Tocou a ventiva do outro lado. Rolou do Corinthians! É dele! É de Dentinho! 28! Segundo tempo. 3 para o Corinthians. 0 para o oeste. Sem querer, também vale. Dentinho! Mateu na bola por último. O zagueiro do oeste tentou o corte. Primeiro esparramou-se aqui no gramado. E Edson bateu. Olha só. Puxou o zagueiro. Ficou a reclamação do Fernandinho de um toque de mão do Dentinho. Arbitragem que é firme. O Corinthians amplia. 3 para o Corinthians. 0 para o oeste. E Edson cruzou. E o Dentinho chegou. Colocando a bola pra dentro do gol. Pela esquerda fez o cruzamento. Fábio deu rebote. O Dentinho pegou. E Edson de cabeça. Isso! Espetacular! O Bruno César já olhou pra área pra fazer o cruzamento. Buscou o William pro Dentinho. Pelo alto. Tirou de cabeça Paulo Miranda. Rebote do Ramírez. E o joga pra escanteio. O Fábio reclama porque o rebote tá desmarcado ali na entrada da área. Sobra sempre pro time do Corinthians. Agora foi o Ramírez. O William puxou. Perna esquerda. Levou pro meio. Lá na frente. Recebeu. Escapou. O Ramírez saiu. Fábio sobou. O Bruno César. A chance. E perdido. Na sequência o Ramírez comete a falta. E ainda sobre a possibilidade do Corinthians contratar o Adriano. Hoje à noite o Ronaldo colocou a seguinte mensagem no seu Twitter. Acabei de receber uma notícia maravilhosa. Mas não posso dividir com vocês por enquanto. Mistério. Ou seja, mais um indício de que Adriano deve mesmo desembarcar no Corinthians. Enquanto isso a gente vê o Fábio trabalhando milagrosamente por duas vezes impedindo o quarto gol do Corinthians. Agora o árbitro. Arr, de braço a ponta ali pro centro do campeão e encerra o jogo. Três para o Corinthians, zero para o oeste. Mantém a posse de bola. Oscar, agora. Chegou em condição. Salvou o goleiro. Cabernagui pra fora de novo. Fernando Cabernagui. O Sobis vai lá e dá um abraço no Cabernagui. Porque agora foi demais. Andrezinho. Aí está. Termina o confronto. Um para o time do Inter. Zero para o São José.